E as pessoas elas têm muito essa questão de achar mesmo que só quem é muito mal, só quem é muito perverso, só quem tem algum distúrbio mental assim pode ser racista. E que ela não se enquadra nesse quesito. Exatamente porque ninguém quer ser taxado como racista, ninguém quer assumir essa responsabilidade. Oi gente, eu sou Natália Romualdo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Fiquem à vontade, voltem aqui toda quarta e sexta-feira à noite que é quando tem vídeo novo. Curtam esse vídeo, compartilhem, já se inscrevam nesse canal também e chega de falação e vamos embora para o vídeo. Porque, gente, nessas últimas semanas, tá rolando aí na internet, principalmente por conta do que houve no Big Brother Brasil 21, que um participante branco falou que o cabelo de outro participante, que era negro e que no caso era um cabelo crespo e black power mesmo, que no caso esse cabelo era um cabelo de homem das cavernas. Esse homem branco, ele tinha sido colocado na prova do monstro, ele estava com um cabelo de um jeito específico, que ele virou e falou que o cabelo dele estava parecendo com o do menino, que é negro, né? E que era semelhante a um cabelo de homem das cavernas. E aí, recentemente também, a gente teve o caso da Ludmilla, né? Que ela perdeu uma ação que ela moveu contra a socialite Val Marchiori, porque a Val, né, falou várias coisas racistas sobre o cabelo da Ludmilla. E, novamente, né, entra em pauta essa questão do cabelo crespo, né? Essa questão do cabelo crespo, essa questão de ditar para pessoas negras a forma como a gente deve usar nosso cabelo ou não. Eu fico muito com esse questionamento, né, de que realmente, para a gente, não é só cabelo, né? Porque o Tiago Leifert, ele até fez um discurso lá na eliminação desse participante, que era o Rodolfo, falando sobre a questão da importância do cabelo crespo para pessoas negras, né? Que tem muito a ver com questão de resistência mesmo, porque os nossos corpos negros, eles sempre são vistos como algo que não tem tanta importância assim, né? Então, uma forma da gente tentar resistir contra isso, contra tudo que acontece com a gente, contra todo apagamento que a gente sofre, uma dessas formas de mostrar essa resistência é a gente utilizando o nosso cabelo justamente da forma como a gente quer, né? Deixando ele natural, deixando ele seja crespo, cacheado, enfim, mas mais especificamente sobre o cabelo crespo que ainda é tão demonizado mesmo, né? Que pessoas que têm cabelo crespo são tão atacadas, né? O cabelo crespo, ele ainda é visto como uma coisa suja, ele ainda é visto como algo que não se encaixa nos ambientes corporativos, então a gente ainda tem muito essa questão, né? De que quando a gente ver propagandas, por exemplo, a gente não vê tantas pessoas com cabelo crespo assim, né? É nessas propagandas, exatamente porque o cabelo crespo, ele não é tão aceito quanto o cabelo cacheado, né? Eu tava vendo um vídeo do Greg News que me fez pensar muito assim, sabe? Sobre essa questão de responsabilização e culpa, né? Porque sempre quando, na maioria das vezes, né? Quando a gente aponta que uma pessoa branca foi racista, essa pessoa branca já logo... Não, porque eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, tenho uma pessoa da minha família que tem o cabelo desse jeito, que foi o que o Rodolfo também falou, né? Que o pai dele tem o cabelo parecido com o do João e tudo mais, então por isso eu não tô sendo racista não, eu não posso ser racista, sabe? E as pessoas, elas têm muito essa questão de achar mesmo que só quem é muito mal, só quem é muito perverso, só quem tem algum distúrbio mental, assim, pode ser racista. E que ela não se enquadra nesse quesito, exatamente porque ninguém quer ser taxado como racista, ninguém quer assumir essa responsabilidade. Porque quando a gente fala sobre racismo, né? E aí muitas pessoas brancas viram e falam, Ai, mas que eu não tenho culpa por isso, por essa questão de racismo, porque eu não participei daquele processo todo lá de sequestro das pessoas do continente africano e trouxe essas pessoas para o Brasil. Eu não fiz isso. Não, você não fez, mas você continua até hoje se beneficiando e você sempre se beneficiou durante toda a sua vida e os seus parentes e provavelmente se essa situação não melhorar, os seus filhos vão continuar se beneficiando, os seus netos, enfim, sabe? Vão continuar se beneficiando enquanto pessoas negras continuam sendo apagadas, pessoas invisibilizadas, assassinadas, perdendo oportunidades de emprego e várias outras coisas mais, sabe? Então, quando a gente fala sobre racismo, não é falar sobre culpa, é falar sobre responsabilidade. Porque culpa, igual eu estava vendo esse vídeo do Greg News, um vídeo muito bom, por sinal, que ele falava a respeito da questão da família, né? Da família brasileira. E foi um vídeo dedicado ao cineasta Cadu Barcelos, que foi assassinado no final do ano passado, enquanto voltava para casa, né? E aí ele falava sobre o quanto que o que acontece com pessoas negras, de ruim, não incomoda pessoas brancas, não incomoda nossa sociedade. Exatamente porque as pessoas já se acostumaram com isso, as pessoas normalizam isso, né? Essa questão de que a pessoa negra tem que estar realmente nesse lugar de que não podem acontecer coisas boas com essa pessoa. Então, uma pessoa negra não tem direito de assumir um cargo de destaque em uma empresa sem que as pessoas fiquem estranhando essa pessoa negra lá. Ele fala muito nesse vídeo a respeito dessa questão de responsabilização e de culpa da diferença, né? Porque quando a gente fala de responsabilização, a gente quer dizer que aquela situação, ela precisa de algum movimento, né? Pra que as coisas mudem, entendeu? Então, assim, não é porque você não tava lá naquele período em que tudo aquilo aconteceu que você não tem responsabilidade sobre as suas ações de hoje, sobre ações de pessoas próximas a você, por exemplo, que são racistas na sua frente e que você não faz nada sobre isso, sabe? Você tem responsabilidade sobre isso, você tem responsabilidade de questionar isso, porque, afinal de contas, a gente tá vivendo em sociedade e o que acontece com um grupo afeta todos os outros, seja pra favorecer ou seja pra que aquele grupo tenha menos vantagens, vamos assim dizer. E quando a gente tá falando de culpa, né, a gente não tá querendo se referir a um movimento que precisa ser feito pra mudar aquela situação. Então, por isso que quando a gente se refere a racismo, a gente tá falando sobre responsabilização, porque medidas precisam ser tomadas pra mudar essa situação. Não adianta ficar nessa história de que ai tá, não, mas não fui eu, eu não tenho culpa nisso e que não sei mais o quê e eu não vou fazer nada, isso aí não é problema meu, é problema do pessoal lá, é problema dos pretos lá, eles que resolvam isso, entendeu? Eu tô aqui vivendo a minha vida, então, eu não quero me meter nisso, não. Sabe, não, não é assim que a gente tem que fazer, não é isso, não é disso que a gente precisa. Não adianta também, né, no caso, você ir pras suas redes sociais, igual quando aconteceu aquela tragédia, aquele assassinato do George Floyd, né, no ano passado, em que várias pessoas foram lá e colocaram tela preta em postagem de Instagram e tudo mais. E ai, acabou, passou aquilo e assim, o que essas pessoas continuam fazendo? Absolutamente nada. A vida delas continua simplesmente acontecendo e elas ignorando toda essa situação que continua, assim, prejudicando a gente, que continua sendo algo terrível pra toda a sociedade, assim, sabe? Então, quando a gente fala de racismo e quando a gente aponta atitudes racistas de pessoas brancas, tem algumas coisas que essas pessoas brancas, que você, pessoa branca, pode fazer. E uma dessas coisas é ouvir, sabe? Não é virar, ai, não, porque eu não fui eu, não, porque eu não fui racista e que não sei mais o que. Escuta, todo mundo tá sujeito a erros. Todo mundo tá sujeito a erros. A nossa sociedade é extremamente problemática em vários sentidos. Então, eu como mulher negra tô sujeita, sim, a reproduzir atitudes racistas. Eu tô sujeita, sim, a ser homofóbica, transfóbica, LGBTQ fóbica. Eu tô sujeita a oprimir uma pessoa que, por exemplo, tem condições sociais diferentes das minhas. Eu tô sujeita a oprimir uma pessoa que tem deficiência, por exemplo, sabe? Então, todos e todas nós estamos sujeitos a isso. Só que o que acontece é que a gente precisa, quando esses erros acontecem, a gente precisa ouvir. Ouvir o que as pessoas que estão apontando pra gente estão falando, sabe? Ao invés de simplesmente já chegar com os dois pés na porta e ficar na defensiva. Vamos ouvir, sabe? Vamos ouvir e vamos tentar aprender. Quando a gente aponta racismo, por exemplo, né? Viram e falam Ah, mas que eu não tenho conhecimento sobre isso. Você tem internet, não tem? Então, se você tem internet, você tem sim condições de aprender, sabe? Você tem sim condições de aprender sobre isso, de buscar pessoas que estão falando sobre as dores delas aqui na internet, porque a internet não é só um lugar pra gente destilar ódio. A internet não é só um lugar pra gente ver vídeo engraçado de desafio de TikTok, por exemplo, ou então ver vídeo bonitinho de animaizinhos e ver receitas, essas coisas todas. Não! A internet é uma ótima ferramenta que possibilita o conhecimento pra gente. E tem tantas pessoas que não têm acesso. Mas se você tá assistindo esse vídeo, é porque você tem. Então, desculpa pra não buscar esse conhecimento nesse ponto você não tem. Você não tem. Então, o que te falta muitas vezes é vontade de fazer isso. Porque sim, é super incômodo, é super ruim você perceber que você não é uma pessoa tão boa assim quanto você pensava que fosse. Que você pode sim cometer vários erros, que você pode sim ser uma pessoa que oprime as outras. É muito difícil a gente se dar conta disso. Só que eu acho que pra gente conseguir amadurecer, é preciso que a gente entenda essas coisas todas, sabe? Então, buscar o conhecimento nessa altura do campeonato é uma obrigação mesmo, sabe? Eu tô aqui na internet já tem quase seis anos e nem todas as vezes, assim, eu falei coisas que eram totalmente certas, assim. Sabe? Eu já vim aqui, já aprendi muito com vocês e sigo aprendendo. E é isso, sabe? A vida é desse jeito. Entende? E aí, outra coisa que a gente não pode fazer, né? Quando a gente erra é virar e falar. Ai, porque aquela pessoa ai, ela tá sendo mimizenta. Sabe? Isso aí é tudo mimimi. Entendeu? É tudo mimimi e tal. Porque quando você faz isso você tá diminuindo mesmo, sabe? É a gravidade daquilo que você fez, assim, né? Você tá tirando a responsabilidade das suas costas e jogando em cima de outra pessoa, sabe? Da pessoa que, no caso, você ofendeu. Não dá, sabe? Não dá pra fazer isso de ai, é que é tudo mimimi e tal e aí eu vou e continuo com as minhas mesmas atitudes. Tá, você pode continuar só que isso não vai te fazer mudar. Isso não vai te fazer crescer. E outra coisa também, né? Que a gente vê muito é que quando principalmente pessoas principalmente pessoas públicas erram de alguma forma, né? Elas se desculpam, assim. Ai, é... E eu peço desculpas pra quem se sentiu ofendido. E, assim, eu acho que até quando você vai se desculpar, né? que você tem que não sei, talvez tomar cuidado com essas palavras que você usa, sabe? E, assim, não é se desculpar simplesmente pelo fato de que você tem que se desculpar, sabe? É... Mas eu acho que é preciso entender mesmo onde foi que você errou, sabe? Por mais que, assim, que na internet, né, todo mundo é pressionado o tempo todo quando erra, principalmente pessoas públicas, assim, são muito pressionadas pra... é... que se desculpem e tudo mais. Só que quando você faz isso de fazer um pedido de desculpa que é tão meia boca, sabe? Eu acho que você tá piorando a situação ao invés de melhorar. E aí, assim, é uma... é uma percepção minha. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso, assim. Eu até vi um post, né, é... no Instagram do Obvious Agency. Vou deixar o link do Instagram deles aqui, é... no perfil. Eles fizeram uma postagem muito legal falando sobre isso, é... sobre essa questão de como agir quando você é racista. E aí, é... é muito isso de que... é... tá bom, então. O que que eu vou fazer, né? Igual eu já falei. Você precisa ouvir, você precisa aprender, né, pra não cometer esses erros mais. E não é simplesmente de ser algo da boca pra fora, sabe? Mas é de realmente colocar isso em prática na sua vida, sabe? Porque é algo muito sério, né, que as pessoas realmente não levam a sério. E esse é o problema, né? As pessoas não levarem o racismo a sério. Mas o racismo é muito sério. O racismo mata. todo dia mata. Todo dia mata mulheres negras, todo dia mata homens negros, sabe? E aí, é... é nosso papel fazer algo pra tentar mudar essa situação. Deixem aqui nos comentários o que que vocês acharam, né, disso tudo que eu falei. É... Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!